A fantasia, sem dúvidas, é um dos gêneros mais famosos de toda a mídia, ganhando bastante destaque a partir da literatura do século XX e do cinema no século XXI, tendo em ambos grandes precursores como Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Conan o Bárbaro. Mas além disso, podemos ver que a criatividade dos autores consegue ir muito além, com muitos tipos diferentes de fantasia, o que me faz vir aqui hoje para contar a vocês sobre todos os subgêneros que rondam os mundos fantásticos. Eu espero realmente que gostem, eu sou Jonathan Rock e aqui no Youtube eu sou o Historiador. A primeira maior divisão entre os tipos de fantasia é a conhecida como baixa e alta fantasia. Alguns consideram que o que eu defino é a quantidade de elementos fantásticos, mas isso causa muitos problemas para medir, já que muitos elementos, algumas pessoas consideram suficientes para ser alta fantasia e outros baixa fantasia, principalmente quando levamos em conta o foco da história. Então, chegamos na definição mais aceita entre os profissionais, aquela de que a baixa fantasia é aquela em que se passa no nosso mundo, como Harry Potter e os instrumentos mortais, e a alta fantasia é a que se passa em um mundo completamente fictício, como o Senhor dos Anéis e As Crônicas de Gelo e Fogo, que dão origem à série Game of Thrones. Porém, isso ainda acaba criando uma intersecção entre os dois, onde tanto o nosso mundo, quanto o mundo fantástico coexistem, o chamado subgênero de mundo alternativo, cujo exemplo mais famoso é As Crônicas de Narnia. Já estando entendido sobre essa grande divisão, podemos conversar sobre as pequenas divisões que sempre se encaixam em uma das três grandes divisões ditas anteriormente, começando pela Dark Fantasy ou Fantasia Sombria, que pode ser alta, baixa ou alternativa, pois o que importa é que esse gênero precisa conter elementos fantásticos de forma muito levada para o horror, pois ele carrega muitos elementos pesados como violência muito séria e muita crueldade, ou simplesmente a sensação de tensão e medo do terror, além de muitas vezes focar nos personagens de forma muito mais sombria, como com sofrimento, do que da forma alegre e aventureira de outras histórias. O próximo grande subgênero da fantasia e talvez o que é ícone da fantasia, é o Espada e Fitiçaria, que pode ser alta a fantasia ou mundo alternativo, e que é aquele onde heróis ou heroínas, normalmente em uma idade medieval ou antiga, passam por grandes aventuras cujos conflitos, seja com humanos ou monstros, são resolvidos a partir de batalha, seja com armas como espadas e arcos, seja com magia. As obras que seriam precursoras desse gênero são as histórias de Conan Bárbaro, publicadas por Robert E. Howard e revistas de contos do século passado. A fantasia mítica não é tão tradicional, mas também é bem importante, pois podemos ver que a forma tradicional das outras fantasias, é seguir a mitologia clássica dos RPGs que é baseada completamente em O Senhor dos Anéis e Conan Bárbaro, como a diferença aqui ou ali, sendo essa uma mistura de várias mitologias, com foco obviamente na nórdica, celta e medieval, ou manter uma mitologia totalmente criada pelo autor, como é Harry Potter, onde o mundo bruxo mantém criaturas de mitologias diferentes do mundo todo. Porém logo depois, temos a fantasia mítica, onde a história inteira se passa seguindo exatamente a mitologia de algum povo, sendo o maior exemplo disso por esse de Axios Olimpianos, onde todas as criaturas e deuses seguem exatamente a mitologia grega, e continua assim nas outras sagas de Rick Jordan, que seguem mitologias diferentes. Já a fantasia arturiana, é basicamente uma fantasia mítica, porém que se passa especialmente no ciclo arturiano, que se torna diferente das outras mitologias, por ser a única cuja base é as obras escritas, e não as histórias contadas, o que faz com que seja única e dê origem à fantasia arturiana, onde toda a história segue o folclore da Europa medieval, principalmente da Grã-Bretanha, que envolve as muitas aventuras de cavaleiros, dragões, gigantes, fadas, gregas, feiticeiras, magos, o santo graal, e principalmente os personagens que são o centro desse ciclo, como o rei Arthur, a fada Morgana e o mago Merlin. Eu poderia muito bem citar para vocês simplesmente as obras clássicas desse ramo literário, mas como os tempos estão passando e a humanidade evoluindo, acho que devo recomendar a vocês a saga de livros As Brumas de Avalon, saga onde as mulheres ganham toda a importância que sempre mereceram. O último subgênero que tenho para contar a vocês, é os famosos contos de fadas, que provavelmente vocês nunca viram como uma fantasia, mas que perceptivelmente são pelo fato de seguirem elementos fantásticos como criaturas e magia, apesar de terem a especificação de serem sempre em formato de contos e serem voltados para as crianças, tendo sempre uma moral para ensiná-las. Apesar dessas histórias normalmente serem folclóricas, os principais autores a prepararem coletâneas que dariam formas principais delas são os irmãos Grimm e Charles Perrode, tendo também o famoso Hans Christian Andersen, cujos contos de fadas eram originais e muito mais bem elaborados. Esqueci de algum subgênero tão importante quanto estes hitos? Se sim, você pode deixá-los nos comentários. Quem sabe eu não faço uma parte 2. Como podemos ver, eu citei muitas franquias nesse vídeo, então por que eu não aproveito e comento aqui quais vocês conhecem ou já leram? Comenta também aqui seu subgênero fantástico favorito. Então, assim termina mais um vídeo de literatura aqui no canal, vejo vocês no próximo vídeo de O Historiador.